Se você está precificando direitinho o seu produto, se você fez a sua ficha técnica, você sabe o custo, colocou lá todas as suas despesas diretas e indiretas, colocou sua margem de lucro e seu preço está mais caro que o do concorrente, o problema é dele e não seu. Então assim, você está tendo a sua margem de lucro adequada para o seu produto, para o seu público. Se o seu concorrente, digamos assim, ele usa o mesmo ingrediente que eu uso, mas ele está vendendo a dois reais e eu vendo a três. A diferença é muito grande se eu não consigo acompanhar. Aí o buraco é bem mais embaixo. Porque o que acontece? Provavelmente esse teu concorrente não está fazendo a precificação da maneira correta ou ele até precifica, mas a margem de lucro dele é muito mais baixa que a sua. E aí entra aquela velha história, mas eu trabalho, trabalho, trabalho e eu não ganho dinheiro vendendo brigadeiro. E aí que entra o quesito da precificação.